Os pares de vocês conheceram vocês na situação atual. No caso do Rizomar e da Nayara, eles são do Amapá. Eles casaram e poucos dias depois sofreram um acidente e ela ficou tetraplástica. E aí a gente vai ver como é que essa história de amor se desenvolveu a partir daquele fato. Vamos ver. O Rizomar e a Nayara se conheceram em 2004 em uma festa. Após dois anos de namoro e uma filha linda chamada Gabriela, em dezembro de 2007, veio o casório e 27 dias depois, um trágico acidente de trânsito. Foi quando a gente recebeu a notícia de que ela tinha fraturado duas vértebras do pescoço, duas vértebras subicais, e tinha ficado tetraplástica. Eu tenho dois caminhos. Ou eu vou ficar numa cama triste, ou eu vou levar da melhor forma possível a minha vida. E até os problemas eu tento encarar com leveza e com diversão. E foi quando, quase um ano após o acidente, os dois decidiram voltar a namorar. Eu disse pra gente, meu irmão, a gente casou. Eu não quero um médico. Se eu quisesse ter um médico, enfermeiro, eu tinha que casar com um médico e enfermeiro. Eu quero meu marido. Foi difícil pra mim, porque eu visualizava a minha esposa e não era aquela mulher que eu tava antes. Era diferente, né? O corpo tava. O corpo tava diferente, eu tive que me readaptar. Era difícil, porque ela não se mexia. Eu tinha que fazer tudo. Então eu me sentia estranho, entendeu? Era como se eu estivesse abusando da minha própria esposa, porque ela não tinha reação alguma. Só foi preciso alguns meses de namoro pra que a Nayara descobrisse que tava grávida da Rafaela. Passou muita coisa pela minha cabeça, sabe? E eu totalmente contra o aborto e eu pensava no risco pra beber. Ele disse, amor, nós vamos fazer o tratamento. E eu creio em Deus que não vai acontecer nada nem contigo nem com ela. Foi muita luta. E muita gente dizendo que não ia ser. Então, quando eu peguei ela, a primeira vez ela era muito pequenininha, né? Ela saiu com um quilo e meio, menos de um quilo e meio, um quilo e 350 gramas. Quando eu peguei, eu tinha medo de quebrar ela. E aí eu tentando fazer com que ela pegasse o peito, né? Um instinto protetor, assim, volume máximo. E a minha mãe é especial. Porque pra mim ela é a melhor mãe de todos. Mãe é mãe. E pra você é a melhor. Eu vejo uma mulher esforçada. Eu vejo uma mulher guerreira e batalhadora. Mãe, eu te amo. Isso nunca vai mudar. Eu sou imensamente feliz. Porque eu tenho três pessoas aqui que são as minhas pernas. Não é uma cadeira de roda que me faz andar. Mas são eles. Muito lindo, né? Eu achei muito, já que a gente tá falando de coragem, eu achei muito corajoso, porque ele tocou na questão da sexualidade. Quase não se fala em relação a cadeirantes, como se o interesse pelo sexo, pela vida a dois, fosse apagado com isso, né? Com certeza. As pessoas associam sexualidade à perfeição, né? E a gente vê muitas pessoas aí com relacionamentos aparentemente perfeitos, tendo vidas terríveis. Eu como psicanalista, tendo gente que às vezes tá casada dois, três anos, e não tem atividade sexual. E daí vai buscar ajuda. Eles não, eles estão com pleno interesse. O que eles têm que fazer é reconfigurar a identidade conjugal. Tem dois corpos ali, né? Com total disponibilidade pra ter prazer, pra ter aconchego, pra ter intimidade. Ela falou uma coisa muito legal, ela não queria um médico ou enfermeiro, ela queria um homem. E isso pra autoestima dela, pra autoestima do casal, autoestima conjugal, que a gente também fala tão pouco, é muito importante. Então, ela tava ali disponível, que eles tiveram que, com certeza, redescobrir uma nova forma de ter essa intimidade entre eles. E tanto deu certo que tem um bebezinho ali, veio logo em seguida, né, gente? Isso aí é a maior prova de tudo, né? Beleza, que beleza. E estão felizes, né? Exato. Isso é que é o importante. A parceria permaneceu. Em algum momento do seu acidente, você ficou com receio disso? Não, não fiquei assim com receio, mas eu tenho uma amiga muito próxima, e ela, uma vez eu percebi que, era o pensamento dela, mas ela quis falar que era das pessoas. Ela falou, poxa, mas será que você agora, pra se relacionar com, tipo, com mulher, né, não vai faltar aquela coisa de homem, né, ficar de pé, forte, porque agora você tá numa imagem de frágil, né, de debilitado, tá sendo cuidado. Mas isso serviu pra mim, assim, como um chavão. Falei, poxa, então eu preciso me portar de forma diferente, né, e não retroceder. Pra mim foi ótimo, mas realmente tem esse pensamento das pessoas acharem que as pessoas estão frágeis. Na verdade, não é, né? O Paulo fala muito disso também, de como você se posiciona diante da... Minha mãe falava, né? Que sua mãe falou pra você, né? Mas é, acho que é, na prática é isso, né? E não serve somente pra esse exemplo. Eu tenho um exemplo, assim, que é uma analogia, que eu, pra mim, se tornou um exemplo prático de tudo isso, uma vez eu tava na praia, e essa questão de dólar, uma negra de idade. É, não, no exemplo da vida mesmo, né? Mas assim, empregando pra todos os... Todas as esferas, todas as atmosferas. Eu vi um, aqueles vendedores de algodão doce, e ele tava com aquelas roupas encapuzadas de fantasia, e acho que pra chamar a atenção de criança, né? Pai, poxa, olha lá, tal, compra pra mim. E eu fiquei, assim, um pouco... Você se sensibiliza com aquilo, porque você vê, às vezes, um calor tremendo, o cara com uma roupa daquela. E eu fui lá comprar, só que, assim, eu fui no intuito de ajudar, porque eu não ia comer algodão doce. E aí eu dei pra ele, assim, nem lembro, assim, a quantia, mas dava pra comprar, sei lá, uns cinco, seis algodões, e falei, não, daí, tal. Ele falou, ele olhou pra mim e falou assim, cara, você vai comer esses algodões, né? Tipo, eu tô te dando, você tá comprando, porque se for pra me ajudar, eu não quero. Olha... Aí, na hora, assim, eu falei, não, mas eu tenho quem comer, assim, né? Não é? Mas acho que aquela impressão fixou muito bem, acho que o exemplo que ele colocou, assim, de, poxa, as pessoas, num primeiro momento, acabam tendo, por falta de informação, né? Uma impressão de dó, ai, tadinho, coisa assim, mas não conhece a história da pessoa, e há muitas formas de você ser feliz. Acho que ali já colocou bem, se existe vida, há prazer. É. Minha história que nem uma história que o moço que se encantou, se encantou, se encantou.